Olá, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Núbia, e hoje eu estou indo pro trabalho. Já faz um tempinho, né, que eu voltei a trabalhar, eu já deixei o Beni na escola e agora eu vim pegar a menina que trabalha comigo, a minha amiga, e aí a gente vai deixar a filhinha dela na escola e aí a gente partiu pro trabalho, sabe? E aí eu vou filmar um pouco pra você, né, do meu dia. Ah, e eu sei que você já vai perguntar, né, com o que que eu tô trabalhando, né? Claro, né, gente, com o que que a gente trabalha aqui nos Estados Unidos, né? Limpando casas, né? Poderia trabalhar com outra coisa? Podia, gente, mas o que dá o dinheiro mesmo é a casa, sabe? Você vai lá, limpa, pega seu dinheiro, volta pra casa sossegada. Isso, eu sei que muitas pessoas não gostam, né, de fazer limpeza nem nada, mas, gente, eu não me importo, eu gosto porque eu vou lá, trabalho, né, tranquila com a minha cabeça, ninguém me enche a paciência nem nada, eu vou lá, faço meu trabalho, pego meu dinheiro e volto pra casa, né? Então é isso, então eu te convido, né, a passar esse dia comigo, né, ver o que que vai acontecer, né? Hoje é uma quarta-feira aqui, então, olha, eu tava falando e eu não vi que o sol tava pegando no meu rosto, né, gente? Então perdoem aí, eu já mudei de posição aqui e tô esperando, já avisei pra ela que eu tô aqui. E olha, avisando, né, pra você que me segue lá no Instagram, gente, ultimamente eu tô dando um tempo off das minhas redes sociais, né? Eu tô temporariamente fora do Instagram, fora do Facebook, mas a partir daqui, do dia 15 de abril, estarei de volta. Eu tô fazendo um detox, sabe, porque eu acho que eu tava gastando muito tempo nas redes sociais, né? E aí a vida da gente é tão curta, né, gente, tão corrida, que aí às vezes você fica gastando tempo demais, né, com o que não é tão importante, né? É bom, é, é uma distração pra cabeça da gente nas redes sociais, é, mas às vezes você gasta tempo demais, sabe? Eu tava gastando muito tempo. Então é isso, viu? Não desistam de mim, ó, né, no Instagram e no Facebook. Meu Facebook eu quase não uso, sabe? Mas no meu Instagram eu sou bastante ativa lá, né? Mas ultimamente, gente, tô de férias, tá bom? Então cheguei aqui pro trabalho. Esse aqui é o primeiro banheiro que eu vou limpar hoje. Essa casa, ela é bem grande e tem bastante banheiro. Então, bora lá! Primeiro banheiro já limpinho, agora parti o segundo banheiro. Esse daqui é um pouquinho maior. Olha, hoje o dia tá muito bonito. Tá sol, tá quentinho, tá bem gostoso o dia. E já que o dia tá bom, o dia tá quente, bora pra mais um banheiro. Esse aqui, ele é bem grande também. Esse banheiro dela é cheio de coisas do mar, sabe? Ela gosta de coisas do mar. E um belo dia eu vim limpar aqui e quebrei uma dessa daqui. Oh my gosh! Mas aí eu comprei outra e devolvi aqui no lugar. Mas é porque é muita coisinha que você tem que tirar, limpar e devolver no lugar. Você lembra que eu avisei que tinha banheiro nessa casa, né? Bora pra mais um banheiro. Esse banheiro, ele é todo espelhado, sabe? Não sei se eu gostaria desse banheiro, não. Olha, os produtinhos que eu uso pra lavar o banheiro é esse daqui, que é um pra vidro. Tá acabando, tem que falar que eu preciso de outro. Esse aqui é clorox, é cloro, né? E esse daqui pro vaso. Então, bora lá! Olha, a gente já tá aqui no basement da casa. Nessa casa, a gente tem que passar roupa, sabe? Eu detesto passar roupa, mas fazer o quê, né, gente? Ósseos do ofício, né? Passando lençol aqui. Olha, acabamos de terminar. E hoje o dia tá tão bonito, tão bonito. Então partiu, né? Próxima tarefa do dia. Olha, a gente tava parada, esperando, né? Os senhores atravessar. Dózinha. Gente, o dia tá lindo! O que a gente vai fazer? Comer, porque nós somos filhas de Deus. Olha, a gente passou pra comprar aqui um sanduíche no Burger King. E vou mostrar o tanto de comida que a gente comprou por uma bagatela de, sei lá, não dá nem, sei lá, 15 dólares. Gente, olha o tanto de lanche, fora o meu que tá ali. Olha, aquele tanto de comida que a minha amiga pegou, mais um sanduíche meu, mais a minha batata que tá aqui no carro, no saco. A gente pagou 11 dólares e 86 centavos. Gente, é muito barato, muito barato. Olha, a gente entra pra limpar essa casa 9 da manhã e a gente só pode sair às 2 da tarde, sabe? Mas é porque é uma casa bem grande, né? E eu não fiquei mostrando a gente limpar nem nada pra não atrasar, né, o trabalho. Mas agora já são 2h30, 2h35 e eu tô aqui na Escolinha do Bento esperando ele. Enquanto eu espero ele, né, gente, vou comer, né? Porque também eu sou filha de Deus. Já deixei minha amiga na casa dela. E agora, gente, nós vamos comer, né? Porque saco vazio não para em pé, não é verdade? Olha lá, tá dando pra ver o motorista, saiu do ônibus, atravessou as crianças e aí ninguém pode passar, tá vendo? Aí a gente tem que esperar e só quando ele abaixar aquela plaquinha lá, ó lá, abaixou, aí a gente pode continuar dirigindo. Olha, já cheguei em casa e aí o Ben tá comendo aqui um lanchinho e aí ele pediu pra fazer um waffle, vou fazer aqui pra ele. Pra gente poder ir pra natação. Eu tenho a loucinha aqui, que eu vou colocar lá na máquina de lavar. A gente deixou uma carne aqui pra preparar o jantar, porque é assim, né, gente? Vida de mãe, né, não para. Faz uma coisa, já tem a outra pra fazer, esperando pra ser feita. Né, eu acho que toda mãe é assim. Vou pôr aqui na máquina de lavar, só não adianta a vida, né? Tem gente aqui que tem máquina de lavar louça e não usa, né, não gosta. Gente, eu amo, eu coloco tudo aqui. Só o que realmente não dá mesmo, eu lavo fora. Mas até as panelas, tudo eu lavo, sabe? Só dão enxaguadinha, porque você não pode colocar assim comida, sabe? Mas de resto, vai tudo pra máquina de lavar, tudo. Terminei aqui o waffle da criança. É um waffle de... do emoji. Vou colocar aqui um melzinho. Esse melzinho aqui é próprio pra panqueca mesmo, sabe? Que eles falam syrup, sabe? É docinho assim. Hum, ok, sir. Vamos falar? Obrigada. Enquanto bem ele vai comendo aqui, eu vou colocar uma roupa pra secar, sabe? Ai, gente, é assim, né? Olha só, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é roupa que eu falo pro Frank. Frank, é só roupa de trabalho, você joga lá embaixo, que na hora que eu descer eu pego. Gente, o menino, ele nunca faz as coisas que eu falo. Mas olha aqui, isso aqui ele fez, né? Ele faz, né, assim, com gosto, pra ele não ter que descer aqui embaixo, sabe? Vamos lá, minha lavanderia aqui embaixo. Minha lavanderia aqui embaixo. Eu pensei que as minhas roupas já estavam secas e não tá. Coim, coim, coim. Esse daqui eu vou estender aqui no arame que eu tenho aqui. Araminho, fica estranho, né? E vou ligar a máquina pra secar. Mais uma vez pra terminar de secar essas roupas que estavam aqui. Olha, a minha lavanderia, ela é bem pequenininha, sabe? Aqui eu coloco os produtos, né, que eu uso. Aqui embaixo é tapete limpo. Aqui é bota de trabalho do Frank. E eu tenho esse varalzinho aqui, sabe? Que é onde eu vou estender minhas toalhas agora. Eu coloco na máquina por pouco tempo e elas saem bem sequinhas, bem cheirãozinhas. Aí depois eu coloco na máquina de secar e coloco umas folhinhas dessa daqui. Que ajuda a secar mais rápido que tá cheirosa e macia. Então facilita ter um varalzinho desse. Olha, prontinho. Roupinhas aqui, né, toalhinhas estendidas. Tarefinha cumprida. Na hora que aquela que eu coloquei pra secar estiver pronta, eu volto aqui e pego. Olha, terminei aqui então. Já tirei a roupa, né, as toalhas estendi. Coloquei pra secar mais uma vez aqui. Ainda não tava pronta. E é isso. Agora partiu levar o bem pra natação. Uma hora depois de chegar aqui na natação do mocinho ali. E aí eu tinha deixado em casa, né, aquela carne descongelando, né. E aí o Frank chegou em casa mais cedo hoje. Pra minha sorte, né. E eu acho que teremos carne assada pro jantar. Que ele falou, ai, tô indo lá no mercado, né. Então comprar uma carne pra gente assar. Porque, gente, hoje o dia tá muito bom, sabe. Tá quente, tá sol. Então, ai, que sorte a minha hoje, né. Hoje é o meu lucky day, né, Benny. Meu dia de sorte. Hello? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Completamente ignorado pela criança. Estão chegando aqui em casa agora. E eu tô... Que barulho suportável. Você piscou e a gente mudou os planos. A gente resolveu fazer carne assada, né. Assar carne o outro dia. E aí a gente passou, sabe. A gente deu uma voltinha e parou pra comprar uma comida já pronta. E eu vou te mostrar o que é que a gente pegou pra comer, pra jantar. Olha, o Frank até falou que é muita comida. A gente pediu no Olive Garden. Aí pro Frank, ele pediu essa salada aqui. Aí vem muita salada. Ele pediu um prato aqui de macarrão. Na hora que ele abrir aqui, eu mostro pra você. Aí o meu de entrada é uma salada de nhoque com frango. Vou te mostrar. Já vou abrir. E eu também pedi um macarrão pra mim. Uma pasta aqui com camarão. Então, bom apetite. Ó, o Frank abriu aqui o macarrão dele. É três tipos de macarrão. É esse que é macarrão com... Ai, como chama? Molhar o fredo. Tem uma lasanha e tem um frango apameridiana. Confere? Já. Delicioso. Essa sopa, gente, ela é maravilhosa. Ela é uma sopinha de nhoque. É muito bom. A gente tá parado. Ali tá o restaurante. Mas a gente tá comendo no carro, sabe. A gente tá num mallzinho. O Frank tá assistindo o futebol dele ali. E a gente tá num mallzinho, sabe. E aí a gente tá estacionada aqui comendo. Bom apetite. Olha, eu mostrei a minha sopa, né. Que era de entrada. E esse daqui é o prato principal, gente. É um macarrão cabelinho de anjo. Com aspargos, tomate e camarão, gente. É muito bom. Muito bom. Oi, gente. Hoje já é o dia seguinte, né. Da nossa jantinha aí no carro. Que, inclusive, estava uma delícia, sabe. E hoje aqui em Nova York, ele tá um tempo assim. Tá um tempo assim, sabe. Meio estranho. Chove e para. Chove e para. Sabe. Parece do Flórida. Parece que a gente tá na Flórida. Mas é o que diz, né. Olha, estamos aí. Primavera veio pra ficar. E isso. Esse foi o meu vídeo. Espero muito que você tenha gostado, né. De passar esse tempo aí comigo. Um super obrigado pra você que sempre assiste. Obrigada pra você que sempre assiste, comenta, né. O seu comentário aqui no nosso canal é sempre muito, muito, muito bem-vindo. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Olha só como tá o tempo. Tá vendo? Chove e para. Chove e para. Mas eu espero que amanhã esteja um dia mais bonito. I really know your name. 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 I really know your name.